O Mundo Bom Jesus do Pernambuco, o Circo Esperança chegou com a participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajosa! Outro dia eu botei quatro homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. Que engraçado! Esse infinito é tudo filho do céu! Vem daqui essa louca que eu nunca vi mais gorda com essa gorda que eu nunca vi mais gosta. Você podia arrumar o sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei conspreito de fora em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei. Gosto. Você pode ajudar a gente. Vocês vai, 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 vir primeiro direito e vai, vai, vai. Faz paradinha, Melo, vai, vai. Com sorte eu tenho um mapa aqui pra vender, vai. Eu sou russo. Meu filho, você não é russo nem aqui, nem na China. Você é da onde? De Maceió. Nada de jatioca. Vocês são no circo, né? Como é que o senhor sabe? Estão ajeitando baitona. O imenso aprensor oferecemos, assumiu de ser. Fazemos votos que todos se regozijam. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Sem engraçar. Certidãozinha judiada, hein, moço? Vai precisar voltar no seu estado natal e tirar uma segunda vinha. Vou estar aqui lá? Brincadeirinha, moço. Eu trabalho em síndrome. Tomador? Uhum. Lobo da morte? Uhum. Palhaço. Só lembra de mim? Não. Tchau. 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 Tchau.